Pai e filha se reencontraram 30 anos depois em Arapiraca e moradores denunciam construtora por problemas estruturais. Estes são alguns dos destaques que Erick Balbino traz, direto da redação do Portal 7 Segundos. Vamos agora conversar com ele. Boa tarde, Erick. Boa tarde, Juliana. Olha só, moradores do residencial Sol Nascente, que fica no bairro Zélia Barbosa Rocha, aqui em Arapiraca, procuraram a nossa equipe de reportagem para denunciar a construtora Sincol, responsável pela obra, por negligenciar alguns problemas estruturais no condomínio, que foi construído há dois anos. Rachaduras, infiltrações nos apartamentos e na área externa do condomínio, escadarias sem corrimão são só alguns dos problemas. Alguns pais entraram em contato com a nossa equipe para informar, inclusive, que fios de alta tensão passam em cima de uma área onde as crianças se reúnem para brincar. Nós entramos em contato com os responsáveis pela construtora Sincol e fomos informados de que os problemas relatados já estão sendo resolvidos. E nessa segunda-feira foi realizada aqui em Arapiraca a primeira audiência pública sobre endividamento rural. O evento foi realizado no Clube dos Fumicultores e reuniu milhares de pequenos agricultores e lideranças políticas de Alagoas e também de Pernambuco, Paraíba e do estado do Rio Grande do Norte. O objetivo da audiência era preparar um relatório falando sobre a difícil situação dos pequenos agricultores por causa da seca nos últimos anos, que tem agravado ainda mais a situação financeira e impedido a quitação dos débitos junto ao governo federal. E a gente finaliza a nossa participação aqui no Jornal do Dia com uma notícia maravilhosa. Ontem, a arapiraquense Ana Paula da Conceição, de 31 anos, conseguiu reencontrar seu pai depois de 30 anos separados. Ana Paula procurou a nossa equipe de reportagem para relatar seu sonho e contar um pouco sobre a sua história. Com apenas um ano de idade, seus pais se separaram e ela se mudou de São Paulo para morar em Arapiraca, perdendo totalmente o contato com seu genitor. As únicas informações que ela tinha era o nome completo, Januário Sá Rocha, e as características físicas dele, moreno e cabelo crespo. Fizemos uma busca na tentativa de ajudá-la e encontramos um perfil no Facebook com as características apresentadas. Ana Paula conseguiu entrar em contato com Januário e confirmaram a suspeita. Ele realmente era o pai dela e a estava procurando há muitos anos. E com essa informação nós finalizamos nossa participação aqui no Jornal do Dia. Uma boa tarde a todos e até amanhã.